Eu e minha esposa aqui no restaurante do Paraguai, comendo a comida típica. Essa é a comida típica. Tem coisa que eu nem sei. Nem sei o que é isso aqui. Comida típica do Paraguai. Meu Deus do céu. Comida típica do Paraguai. Eu nem sei o que é isso. É língua de boi. É doce. Com açúcar. Com açúcar. Com açúcar. Com língua de boi gordura, se não tiver com tempero, com açúcar. Pimentado. Com açúcar. Que estranho, né? É o restaurante dos melhores aqui no Paraguai. Aqui é barato. E aqui é o restaurante dos melhores aqui. Com açúcar.